Eu mostrei uma imagem agora de pouco, dizendo que é lá da França, e eu já vi que a Ana Paula, mostra de novo a imagem, vamos dar uma olhada, a Ana Paula já está comigo e com o padre aqui, nós estamos tudo indo para o caminho errado, padre. É mesmo? É, porque a Ana Paula falou assim, Nossa Senhora de Lourdes, vocês não sabem não? Nós não sabemos não. Aqui ó, Nossa Senhora das Graças, e acho que não é. Tem mais gente aqui falando, vamos ver. Ave Maria, nossa, mas quanta gente perguntando, Nossa Senhora de Lourdes, todo mundo está indo em Nossa Senhora de Lourdes. Ô turma, eu acho que nós estamos no caminho errado, hein? Eu acho que nós estamos no caminho errado. O único que sabe aqui é o padre, né? Ah, só se me soprar aí. E o duro que minha produção não fala comigo, então eu fico desesperado aqui. Eu não sei o título dessa nossa senhora. Assim, eu estou em dúvida, porque eu fui a Lourdes, nos Santuários Marianas. Mas não estava assim, né? Não estava desse jeito, então eu estou um pouquinho confuso. Eu acho que não é Lourdes não, gente. Pesquisa aí. Ó, vamos aconselhar mais gente. Vai lá. Meu filho deixou a namorada e agora está saindo com uma mulher casada. Ele não sabe que eu descobri isso. É uma história complicada. Eu estou sem chão, não sei mais o que fazer. Meu nome é Isabel. A primeira coisa é rezar muito, né? Rezar, pedir discernimento e sabedoria para Deus de como abordar esse assunto. E realmente é complicado, porque você sair com uma mulher casada é adultério e é um pecado grave, mortal. Então precisa ser corrigido, porque sofre quem está lá de lá, sofre quem está lá de cá. E realmente pode trazer grandes complicações. Então, pede para discernimento, mas eu chamaria teu filho e conversaria. Olha, isso é errado, isso é pecado, porque senão eu posso estar sendo conivente com o pecado do outro. Eu conversaria. Ó, sem oração nenhum de nós fica em pé. Isso é o que diz a palavra de Deus. Acompanha esse BT, vai lá. Jesus se aproximando dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os doutores da lei discutindo com eles. Todo aquele povo vendo de surpresa Jesus, correu de encontro a ele. Jesus perguntou. O que estão discutindo com eles? Então respondeu um homem no meio da multidão. Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Sempre que se apodera dele, atira-o no chão. Ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Pedi aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou suportar vocês? Tragam o menino para mim. Levaram o menino até ele. E assim que viu Jesus, o espírito sacudiu fortemente, fazendo com que rolasse no chão espumando. O pai do menino lhe disse. Se tu podes alguma coisa, nos ajuda, tem compaixão de nós. Jesus respondeu. Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino. Eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Jesus disse. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai deste menino e nunca mais entre nele. Assim, o espírito saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus o pegou pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Depois, os seus discípulos perguntaram em particular. Por que nós não fomos capazes de expulsar o espírito? Jesus respondeu. Esta espécie de demônios não se pode expulsar, senão pela oração. E tudo a ver, hein? Nós estamos vivendo um momento de quaresma, que é tempo de conversão, de mudança de vida. E a igreja nos aconselha o quê? Fazer jejum, fazer oração, fazer penitência. Porque a gente não vai conseguir vencer o mal se a gente não estiver preparado interiormente para vencer essa batalha. Esses dias eu ouvi um comentário de um padre amigo. Ele dizia assim, desculpa, para algumas coisas não é um Pai Nosso, uma Ave Maria, que vai resolver a sua vida. É preciso rezar um terço, é preciso fazer um jejum mais profundo, é preciso alargar um pouquinho mais o coração. E é verdade. A gente às vezes reclama, às vezes está faltando a gente rezar um pouquinho mais, empenhar-se um pouco mais. E quaresma é tempo de intensificar. Eu acredito muito assim quando nós intensificamos. Eu já rezo um terço? Vou rezar dois. Eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria? Vou rezar um Pai Nosso e dez Ave Marias? Então eu não estou pedindo grandes coisas, eu pedindo que você intensifique um pouquinho mais daquilo que você já faz. Eu faço dez de adoração, vou fazer vinte. Então aumentar um pouquinho, você vai sentir uma fortaleza maior para lutar contra o espírito do mal, mas vencer as suas lutas pessoais também. E para a gente se dominar, é preciso entrar nessa luta mais assim, com força, com coragem e muitas vezes se sacrificando em algumas pequenas coisas. Tem gente, por exemplo, que tem a tendência de falar dos outros. Se contenha e faça a sua experiência de quaresma de, opa, agora eu fecho a boca. Tem gente que é pessimista, está sempre vendo defeito em tudo e em todos. Opa, essa quaresma vai ser diferente para você. Tem gente que, ó, nossa, mas não tem controle à mesa, por exemplo. Então você fala assim, durante quarenta dias, agora de quaresma, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, assim, deixar de lado o doce, por exemplo. Mas que bobagem da auxílio, bobagem? Comece a se dominar. Você vai vendo que você vai se dominando em algumas dessas áreas e depois outras áreas vão ficando também mais fáceis de serem dominadas. As práticas externas, elas vão refletir nas práticas internas. Vai te fortalecer na batalha. Ó. Padre, a palavra de Deus está dizendo no Evangelho de Mateus, O espírito é forte, mas a carne, a carne é a fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É verdade, eu gosto muito dessa frase. Essa frase nos traz uma certeza de que é importante se conhecer. O que que eu tenho fraqueza? Quais são as minhas fraquezas? Conhecer-se. Naquilo que eu sou fraco, eu tiro o pé, eu me afasto, eu intensifico minhas orações, meu jejum, para que eu possa vencer nesta área e eu não caia. Tem coisas que, para mim, não pesam. Tem coisas que, para o Dalsides, não pesa. Talvez o que para mim pesa, para ele não pesa e vice-versa. Cada um sabe a sua fraqueza. Então, vigiai e orai, para que a gente não caia nessa tentação. Agora, eu vou segurar em mãos esse livro vermelho. Eu vou abrir esse livro vermelho. Padre, acende a vela, como você fez naquele dia, porque esse é o momento de bênçãos e graças. E o Padre vai pedir. A luz do Espírito Santo e a proteção dos anjos. E nós vamos pedir a proteção dos anjos. Mas só que nós vamos clamar. São Miguel, São Miguel, poderoso São Miguel, cuida de nós, das nossas famílias, cuida da nossa vida. Poderoso São Miguel, entregamos nas Tuas mãos todos aqueles que fazem parte do nosso coração. Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poderoso São Miguel, cuida daqueles que rezam comigo neste momento, por todos aqueles que enviaram mensagens, pedidos de oração. Vai à frente, dando sabedoria em cada decisão. Ilumina o caminho daqueles que sofrem de depressão. Tira toda a raiva que toma conta do coração. Cuida. Protege. Livra de todo o mal. De todo o ressentimento. Cuida também das nossas famílias, trazendo sabedoria no relacionamento. Paz diante das lutas. Poderoso São Miguel, cuida de cada um. Protege. E livra de todo o mal. Amém. Vamos ver agora. Anjos, então. Então, abre o coração e comece a orar. Está esquentando. Se talvez o meu cérebro se venha para soltar. E o anjo já vem. Com a bênção lá. Lado de Nossa Senhora, agora. Vem o quê? Como que é o nó que é? Anjos, voando neste lugar. No meio do fogo em cima. Isso. Sorrindo e descendo em todas as dimensões. Não sei. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de Deus. Vamos abrir o gesto. Juntos, mais uma vez, Senhor. Olha como que é o gesto. Juntos, tem anjo. Eu disse, nós vamos pedir também a luz do Espírito Santo. Eu não sei porquê, mas ao longo de todo o dia de hoje, está me vindo inteiramente um desejo tão grande de clamar ao Espírito Santo, sabe? Me conduza, me conduza, me conduza, me inspira. Espírito Santo, traz sabedoria. E eu sei que não sou só eu. Quando me sinto assim, é porque tem uma multidão que também está precisando. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Amém. E em um minuto, começa a novena Maria Passa à Frente. Hoje, conduzida pelo nosso bom padre Anderson Guerra. Aqui estão os nomes daqueles que pediram oração ao longo desse nosso programa. E eu também, hoje tenho a alegria de receber o meu amigo Gabriel, né? Gabriel me escreve sempre. Ele diz assim, Dalsídes, posso ir participar um dia aí do seu programa? Ele já veio já, várias vezes. E eu tenho a alegria de poder, nesse momento, rezar por ele. Um jovem, mas um jovem do bem, sabe? E trouxe um outro jovem do bem, ao lado dele. Está aí o Pablo. Então, Gabriel e Pablo. Nós vamos rezar, colocando o Brasil todo em oração, nesse momento. Então, vamos rezar juntos essa novena maravilhosa. Maria Passa à Frente com o poder do Teu Filho Jesus. Me ajude a resolver as coisas difíceis. Maria Passa à Frente. Vá acalmando, serenando o meu coração. Que todo ódio se afaste. Toda mágoa seja perdoada. Que as dificuldades que enfrento sejam superadas. E toda a tristeza seja transformada em alegria e paz. Maria Passa à Frente da minha vida, da minha saúde. Maria Passa à Frente da minha casa e da minha família. Maria Passa à Frente do meu trabalho e da minha vida financeira. Maria Passa à Frente da minha vida afetiva, dos meus relacionamentos. Maria Passa à Frente da minha fé e dos meus impossíveis. Nesse momento, você se coloca em oração por todos aqueles que rezam conosco aqui pela Rede Vida ao longo das 24 horas. Tem gente que me acompanha nas madrugadas. Tem gente que acompanha o Padre agora aos sábados, às três horas da tarde, tem a missa. Uma hora antes, já começa o programa. Quem canta... Quem ama canta. Quem ama canta. Às duas horas da tarde. Logo em seguida, tem a missa. É um programa novo que tem tocado mesmo assim o coração de jovens, de crianças. Olha, eu tenho visto e tenho assim me alegrado muito de ver esse trabalho. Esse Padre maravilhoso juntamente com o outro Padre Anderson. São dois Padres Andersons e o Padre Marcelo. Padre Marcelo. Marcelo Rossi. Então, ó, nesse momento, eu gostaria de trazer todos aqueles que estão rezando conosco. Todos aqueles que rezaram ao longo da semana e vão rezar ao longo dessa semana também. Por todos aqueles que participam nos finais de semana das celebrações eucarísticas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou pedir, Padre, se no finalzinho do programa, você dá a bênção para nós. Pode ser? Claro. Nesse momento, então, eu vou pedir que apague a vela, mas é sinal de que a vela será apagada, mas a nossa fé continua acesa. Aquilo que Jesus disse, sejam luz nesse nosso mundo. Sobre o colo teu, santo altar de Deus, consagrado sou, rumo ao céu. Programa está terminando, mas eu queria agora fazer... Ó, Padre, nós temos sorteio. Vamos ver lá qual é a imagem. Mostra a imagem de novo para nós. Vamos lá, o Padre falou Nossa Senhora de Lourdes, um monte de gente falou Nossa Senhora de Lourdes, mas sabe qual é a resposta? Agora minha produção falou comigo. Atenção, é Nossa Senhora da Árvore. E aqui estão os nomes daqueles que a Juliana está trazendo aqui. Padre, escolha. Quem é que você quer que ganhe o livro A Vida é Feita de Escolhas e quer que ganhe também esta caneca de presente? Vamos ver aqui ó, o nome é Marcos Sestari. Marcos, olha aqui ó, você foi contemplado meu filho. Um abraço para você, obrigado. Ó, vamos fazer outra coisa? Receber a benção meu padre? Vamos sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Árvore, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ficou curioso, né? Nossa Senhora da Árvore, que história é essa? Ó, próximo programa, Escolhas da Vida, eu vou trazer para você a informação, o que é que significa Nossa Senhora da Árvore e essa devoção. Obrigado meu padre. Obrigado, gratidão. Tchau. Bye lá.